Com as músicas de composição do Toninho de Caruaru Eu não sei porquê eu te amo tanto assim Foi você quem me deu carinho Nem quero saber se você não gosta de mim Minha linda é você quem me dá pra ser assim Como eu te amo tanto assim Eu só gosto é de quem gosta de mim Viver, aprender o que é bom ou ruim Minha linda eu gosto é de você assim Do jeito que você é Dengosa, bonita e carinhosa Minha gostosa, eu quero você pra mim Sua manhosa, gatinha dengosa Eu gosto é de você assim Manhosa, dengosa, gostosa, cheirosa Eu quero é você pra mim Minha linda é assim Doce menina, mas como é gostoso Dançar com você assim O seu rebolado, seu corpo ensuado Colado no meu Do apaixonado, teu amor guardado Junto ao meu Tente, 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 tente Tente até saber Que o seu primeiro amor Foi eu Tente, tente, tente Tente até saber Que o seu primeiro amor Foi eu Eu não sei por que eu te amo tanto assim Foi você quem me fez carinho Nem quero saber se você não gosta de mim Minha linda é você quem me dá pra ser assim Como eu te amo tanto assim Eu só gosto é de quem gosta de mim Viver é aprender o que é bom ou ruim Minha linda, eu gosto é de você assim Do jeito que você é Tem goza, bonita e carinhosa Minha gostosa, eu quero você pra mim Sua manhosa, gatinha negosa Eu gosto é de você assim Manhosa, negosa, gostosa, cheirosa Eu quero é você pra mim Minha linda é assim Doce menina, mas como é gostoso Dançar com você assim O seu rebolado Seu corpo ensuado Colado no meio Tão apaixonado Teu amor guardado Junto ao meu Tente, 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 tente Tente até saber Que o seu primeiro amor Foi eu Tente, tente, tente Tente até saber Que o seu primeiro amor Eu quero é você Amém.